Luiz? Oi? Eu ia falar? Desculpa, isso mesmo, eu estava mudo, é isso mesmo, a gente tem esse limite. É, e aqui como nós temos duas turmas e mais, uma divulgação, um link aberto para a comunidade, para quem quiser assistir, então a gente optou em deixar todo mundo assistindo o reunido. E na sala ficamos nós, os palestrantes e os monitores que nos ajudam. Ok. E aí podemos oficialmente começar, tem que começar a gravar também. Quem dispara o início da gravação sou eu mesmo, Frida, quem é que vai disparar? Você pode gravar. Alguém já começou, ótimo, algum dos monitores já começou a gravar. Então, vamos dar início, Frida? Vamos. Vamos, muito bem. Então, eu vou só... Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Só vou deixar que a professora Frida apresente, né, os nossos convidados de hoje. E só estou dando boa noite a todo mundo agora, formalmente, dizer que estamos gravando, né, essa palestra, né, essa palestra, e é isso. Vamos deixar todo o máximo de tempo possível para esse assunto que está super importante de ser discutido nesse momento, né? Então, é muito bom tê-los aqui, tá certo? Então, Frida, passo a palavra para você. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Que prazer, Pablo, contar com você mais uma vez. já trazendo um seguidor, né, que bom. O professor Pablo foi aluno do nosso curso de ciência da computação. foi criador da empresa Júnior. E, Pablo, lembra disso? Então, criador da empresa Júnior, que hoje está trabalhando fortemente aí com a turma toda. E é um estudioso, né, dos dados abertos, dos dados que são gerados pela comunidade, né, Pablo? Principalmente pelo estadão comum, que usa, né, os serviços e os serviços públicos, principalmente, né, que geram tantos dados diariamente, né, e que, na maioria das vezes, nem se, nem obtém alguns benefícios, a partir deles, né, poderia obter, né? E hoje, Pablo vai falar também sobre a lei, a lei geral de proteção de dados, né, que já tem dois anos que foi sancionada pelo governo federal, e hoje está sendo já cobrada a sua implementação, né? Ou seja, ou seja, o Pablo também já está passando aí os conhecimentos adquiridos para um provável e possível seguidor, né, dos passos dele em prol da nossa sociedade e em prol da reflexão sobre os dados abertos, a ideia, né, bastante solidária dos dados abertos. Então, professor Pablo, por favor, a palavra é sua, e muito obrigada também ao seu aluno, que se chama Luiz Borges Filho, e que vai também trazer as suas contribuições para todos nós. Boa noite a todos e todas, queria agradecer mais uma vez pelo convite das professoras Frida e Débora, que foram minhas professoras, né, então, para mim é muito gratificante, né, estar aqui, e dessa vez acompanhado de um aluno do curso superior de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é o Luiz, que ele faz parte de um projeto de pesquisa, ele é meio orientando nesse projeto de pesquisa na área de dados abertos, além de ser meio aluno, em uma disciplina na qual nós estamos trabalhando com a questão dos dados abertos, a questão da pandemia e a questão da LGPD, né, é uma construção colaborativa que nós estamos fazendo com outros alunos, que também foram convidados para participar, e a gente está construindo esse conhecimento em tempos de pandemia, onde essa construção coletiva e colaborativa é mais do que necessária, faz parte das melhores práticas, então, a gente está construindo aí um glossário de informações sobre a LGPD, como forma de socializar este conhecimento, e esse vai ser talvez o primeiro momento, né, de trazer mais alguns detalhes sobre a LGPD. Então, a gente começa com a questão dos dados abertos, fala um pouquinho disso na perspectiva da pandemia, e chega na LGPD para também fazer uma introdução, né, a questão é ampla, antes de tudo, a questão é multidisciplinar, envolve diversas áreas, né, não só a área de computação, como principalmente a área jurídica, mas os impactos são diversos, e a gente vai trazer alguma introdução de termos da LGPD e alguns impactos que nós estamos analisando nesse sentido. Já tem uma pergunta aqui, se a gente vai ter, se esses slides serão disponibilizados, sim, não se preocupem, vamos disponibilizar sim, tá? Então, vamos lá, né? Opa, amor. Oi. Vocês vão interromper um minutinho. Eu vou apagar meu som e minha imagem, melhorar a rede para todo mundo, tá bom? Tá bom. Mas, ok, estou ouvindo. O mesmo, no meu caso, viu? Então, estamos aqui, mas sem o áudio, sem a câmera, fiquem à vontade. Tá bom, só lembrando que, para a Débora, e Frida também, além da empresa Júnior, teve o projeto Colmeia, que trouxe... tantas coisas, um embrião do Onda Digital, exatamente, que fomentou tantas amizades, tantos laços, e fomentou uma responsabilidade social nos alunos da computação, da empresa Júnior, e que isso trouxe muitos frutos e trouxe o amadurecimento da empresa Júnior como uma, digamos assim, uma instituição que não está preocupada somente com a computação, ou em ser uma empresa incubadora, mas também que ela tenha sua responsabilidade social, né? E isso é revertido aí na formação dos alunos. Quando eu vejo hoje o Onda Digital, eu sei que aconteceram contaminações naquele momento, e o Onda Digital dando frutos lindos, né? Alunos que vão pro IFBA dar aula, por exemplo, e tantas outras coisas, tantas possibilidades. É isso. Viu? Obrigado, Débora. Vamos te ver aí de novo. Então, a questão dos dados abertos, né? Os dados, eu trago aqui primeiramente uma definição do que seriam esses dados abertos, seriam dados que poderiam ser livremente utilizados, reutilizados, redistribuídos por qualquer pessoa sujeito, né? Tendo como exigência, no máximo, atribuição da fonte ou compartilhamento pelas mesmas regras, e isso se assemelha bastante com as ideias, os princípios do software livre ou do Creative Commons, tá? Uma outra definição trazida pela Open Knowledge Foundation, o Tribunal de Contas da União, que os dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, utilizá-los, manuseá-los, compartilhá-los para qualquer finalidade. Então, a gente parte dessas premissas para falar de dados abertos. E por que dados abertos? A gente tem que pensar primordialmente nos dados abertos como mecanismo primordial de transparência e controle da democracia dos poderes que regem essa democracia. No nosso caso, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, esse controle, controle dessa democracia se dá através do controle social e os dados abertos são uma ferramenta hoje em dia bastante utilizada, a gente vai ver isso, para realizar esse controle. Aumenta a participação, aumenta o empoderamento social, traz melhorias, inovações e criações de produtos e serviços, sejam eles públicos ou privados, melhora na eficiência e efetividade de vários serviços públicos, a administração pública é um serviço público, então, se ela melhora, a melhora se dá nos seus serviços e se dá para a coletividade. Melhora do acompanhamento das políticas públicas, se elas realmente estão impactando e em quem elas estão impactando, né, e permite produzir novos conhecimentos a partir da combinação de várias fontes de dados, enxergando padrões, né, nesses volumes cada vez maiores de dados que nós vivemos na contemporaneidade. dados abertos têm a ver com cultura política, com mídia independente, com controle social, com um governo que talvez nem seja mais 2.0, já seja um governo 3.0, tem a ver com participação cidadã e participação social, com transparência, com auditoria, né, no curso de ADS, no IFBA, no curso superior, nós temos, por exemplo, uma disciplina de auditoria de sistemas, e a gente vai ver lá na frente com a LGPD que a auditoria de sistemas com a LGPD vai se tornar ainda mais necessária, né, eu tenho que saber se os sistemas realmente estão seguindo a lei. Os aspectos relevantes dos dados abertos têm a ver com a disponibilização desses dados e a acessibilidade desses dados, que sejam fáceis de serem encontrados, sem custo de preferência, e se tiver algum custo que seria o custo da mídia, no caso de não disponibilizar pela internet, mas o melhor é que esses dados possam ser baixados em formatos digitais, né, porque um determinado gestor público pode, por exemplo, imprimir 100 páginas de dados entregar para a sociedade e dizer aqui, os dados estão abertos, estão aqui nas 100 páginas, né, mas 100 páginas físicas de papel não significam dados abertos, né, o conceito de dados abertos não tem a ver com suportes, meios de suporte que não permitam que esses dados sejam facilmente lidos e associados a outros dados. tem a ver, tem como aspecto relevante também a participação universal, ou seja, sem qualquer tipo de restrição, eu não posso, por exemplo, dizer, ah, esses dados são abertos somente para fins de pesquisa ou fins não comerciais, né, então, isso é proibido, né, se existe essa cláusula, os dados não são considerados abertos. Os dados devem permitir a reutilização e redistribuição, né, nos seus termos, permitindo a livre combinação com outras bases de dados, e aí fica a cereja do bolo, enriquecer esses dados, mesclar esses dados para produzir conhecimento, e a interoperabilidade, né, eles devem seguir padrões, né, de dados abertos, padrões de interoperabilidade, em que esses dados possam ser cruzados, misturados com outros dados, combinados, pensando sempre no senso comunitário de dados. Se a gente pensa que esses dados podem ser compartilhados, né, em uma comunidade, então, eu tenho que pensar que esse compartilhamento deve seguir um padrão, né, que facilite, né, com que quem recebe esses dados possa utilizar facilmente e fundir esses dados com outros dados. Então, eu cito aqui a Open Data Foundation, né, que é uma fundação internacional que se dedica a promover a adoção de padrões globais de dados abertos, soluções de código aberto, né, e ampliar e melhorar a acessibilidade e qualidade desses dados e dos metadados, permitindo apoiar a pesquisa, definição de políticas públicas, transparência em diversas áreas, né, economia, finanças, saúde, educação, trabalho, ciências sociais e tecnologia e eleições, agricultura, desenvolvimento, meio ambiente e tantas outras áreas tão necessárias. Então, quem são os atores desse ecossistema? O cidadão, nós, né, cidadãos que podemos usufruir desses dados e, a partir disso, exercer o controle social, a própria gestão pública, responsável por disponibilizar esses dados e os órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, então, esses órgãos de controle são órgãos importantes nesse ecossistema. Então, por que que esses dados abertos são importantes? Cinco motivos, né? Então, para o TCU, o Tribunal de Contas da União, eles são importantes para a transparência na gestão pública e para o cidadão é porque ele pode perguntar o que está sendo feito com os meus impostos, onde e como eles estão sendo investidos. Para o TCU, é uma contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão e, para o cidadão, ele pode perguntar o que eu posso fazer com esses dados para ajudar a minha cidade, estado ou país. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Aprimoramento da qualidade dos dados governamentais, se pensarmos que 20, 30 anos atrás, para colocar 20 anos atrás, 2000, a gente já poderia ter muitos dados compartilhados, mas não havia uma política de abertura desses dados, a transparência era mínima, era pífia, então, trabalhar no acompanhamento da gestão pública e monitorar as suas ações era muito mais complicado. para o cidadão, de que forma esses dados podem ser melhorados para que eu possa entender mais, melhor e contribuir ainda mais. Do ponto de vista da inovação dos negócios, eu posso viabilizar novos negócios com os dados abertos e, para o cidadão, é uma oportunidade de empreendedorismo. por fim, é obrigatório por lei para o TCU, para o cidadão é um direito. Então, isso é importante se frisar. E, para isso, os dados têm que estar fáceis de encontrar, poucos cliques, sem a obrigação de identificação daquele que demanda os dados, do cidadão que quer fazer acesso aos dados. Então, eu não tenho que me identificar para tentar acessar os dados. tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, eles têm que estar disponíveis na internet, de preferência, sem burocracias, fáceis de usar, em formatos abertos, que sejam manipulados, abertos, vistos, editados, e, de preferência, softwares abertos. Eu não posso, por exemplo, disponibilizar um dado em um formato cujo software de leitura ou de manipulação seja um software pago, porque isso me obrigaria a comprar o software para visualizar e manusear o dado aberto. Então, essa é a ideia de tornar coisa fácil para o cidadão. e o que que a gente consegue alcançar, onde nós conseguimos chegar com tudo isso. Esse exemplo aqui foi elaborado a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pegou todos os dados dos maiores doadores de campanha dos candidatos aos candidatos à Prefeitura de Salvador no ano 2012. Então, ele pegou os três principais candidatos, na época, Mário Kertz, Pelegrino, Assemi Neto e os principais doadores. E, a partir disso, foi composta uma rede de doações. Então, o calibre das arestas que ligam... Agora, estou até lembrando de Débora, que Débora foi minha professora de grafos. E aqui, a gente tem um exemplo de grafos. Está vendo, Débora? E os grafos hoje fazem parte da minha vida, viu, Débora? Então, a gente tem aí no calibre dessa aresta a quantidade, melhor, o valor que foi doado. Então, a gente consegue perceber quem mais investiu das grandes empresas, por exemplo, nas campanhas. E a gente pode ver quem mais recebeu. É uma forma da gente perceber como as campanhas se deram, como os interesses de campanha também se deram, e acompanhar os desdobramentos disso, quando o vencedor daquele pleito começa a governar. Então, é só um exemplo prático. Outro exemplo aqui é o histórico da frota de ônibus de Salvador. Meu doutorado foi na área de urbanismo, utilizando meus conhecimentos na área de dados para trabalhar com análise de redes sociais. Então, é um assunto que eu trabalho muito, que é a área de dados urbanos. Luiz sabe bem disso. E aí, observem que, de 2011 até 2019, eu tenho uma queda na frota do ônibus de Salvador. Mobilidade é um assunto que atravessa todas as nossas vidas. Quem me conhece um pouco mais sabe que é um assunto que eu me debruço, academicamente, inclusive, e a gente vê que Salvador, com o passar do tempo, mesmo com a sua população crescendo, a gente tem uma redução da frota de ônibus. Então, até meados de 2019, nós tínhamos menos ônibus do que 2011. Do ponto de vista do planejamento urbano, isso é um absurdo. Mas, essas informações, elas não estavam dadas, não tinha um gráfico bonitinho, ou uma planilha trazida pela prefeitura. Eu fui atrás de informações, de documentos PDF, os anuários de transporte, de informações disponibilizadas no programa Cidades Sustentáveis, unifiquei essas informações, padronizei essas informações, e aí, a partir disso, eu consegui gerar este conhecimento. Eu saí do nível da informação e cheguei ao conhecimento, e a gente tem agora uma análise. Então, teria muito mais para falar, por exemplo, sobre a idade, por exemplo, da atual frota de ônibus de Salvador. Eu digo a vocês que 45% da frota de ônibus de Salvador tem mais de 5 ou 6 anos de vida. É por isso que a gente tem esses ônibus tão sucateados. E, com a pandemia, essa situação piorou ainda mais. Então, esses dados que eu trouxe para vocês, em 2015, eu peguei dados de duas cidades, Salvador e Recife, duas cidades nordestinas, duas cidades socialmente parecidas, mesmo Salvador sendo uma cidade maior do que Recife, em termos populacionais, mas a gente observa que, em 2015, Recife conseguia ter 185 ônibus para cada 100 mil habitantes, em Salvador somente 92 ônibus para cada 100 mil habitantes. Ou seja, proporcionalmente, Recife conseguia ter uma frota de ônibus que atendia muito melhor, em tese, a sua população. Então, a gente começa a ver nos números dos dados abertos como essas coisas se dão, e como essas coisas da administração pública, essas políticas públicas, atravessam nossas vidas. Aqui, um outro exemplo de dados que não eram exatamente abertos. A Secretaria de Segurança Pública publicava em seu site diariamente um boletim das principais ocorrências policiais. Eram dados que estavam em uma página HTML, eram dados estáticos, e ela fazia isso diariamente. E aí, o que poderia ser feito com isso? Observe, se eu tenho esses dados em formatos que não são fáceis de serem lidos, fáceis de serem editados, fáceis de serem computados, agregados, eu não tenho, eu tenho aí dados soltos. Se eu quiser saber, por exemplo, uma média das principais ocorrências, eu vou ter que pegar página por página e fazer isso. então, eu tenho um problema na Secretaria de Segurança Pública, que era a forma como ela disponibilizava esses dados. E aí, o aluno meu da pós-graduação lá do IFBA, o Alain, ele é professor, eu vou resolver esse problema. Ele fez uma espécie de um robô, tá, um script que fez o download de todas as páginas, criou o modelo de dados e criou um aplicativo que mostrava no celular quais eram as quantidades de ocorrências naquele local onde você se encontrava dentro da região metropolitana de Salvador, da RMS. E aí, é uma forma de se colocar os dados que não eram necessariamente abertos, mas eu só estou querendo colocar aqui como é difícil quando o gestor público não facilita o trabalho para a sociedade. olha o trabalho que esse aluno teve de pegar todos esses dados organizá-los reorganizá-los era um processo de reengenharia e depois portar esses dados em um aplicativo sensível ao contexto. Então, um outro exemplo também muito interessante é a Operação Serenata de Amor é um exemplo super famoso que a tecnologia fica observando de forma automatizada os gastos públicos salvo engano do legislativo e toda vez que algum gasto foge um pouco ao padrão ela tem uma conta no Twitter e ela tweeta olha o deputado tal fez um gasto assim 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 o link está aqui e aí você cai direto para visualização daquele daquele gasto com os detalhes daquele gasto então o nome desse robô foi a Rose né Luiz a Rose do Jetsons tá só quem é da nossa época né Luiz lembra um desenho que tinha né talvez vocês não tenham visto vale a pena olhar no YouTube então o Jetsons eles era um desenho animado que já trazia um pouco do que a gente vive hoje e a Rose ganhou aí né essa essa tarefa né de fiscalizar automaticamente os gastos bora lá um outro exemplo né de iniciativa né na área de dados abertos é a plataforma Cidades Sustentáveis tá bom é a plataforma Cidades Sustentáveis ela cria né compromissos com as agendas públicas dos poderes executivos municipais de forma que esses poderes se comprometam é e é informar indicadores que formam índices e mostram um pouco do desempenho daquela gestão tá então é uma forma muito interessante de promover né essa interação entre a gestão pública administração poder executivo municipal né com a sociedade civil né disponibilizando esses dados para que outros elementos da sociedade civil possam fazer uso então vocês podem acessar é essa imagem que vocês estão vendo eu tirei duas horas atrás do site da plataforma Cidades Sustentáveis vocês podem baixar os dados em diversos formatos tá então é também é um outro exemplo bem interessante a rede nossa São Paulo também tem um trabalho muito interessante construir um mapa da desigualdade porque a prefeitura de São Paulo tem uma política de abertura de dados robusta e profissional então a rede nossa São Paulo foi atrás desses dados e construiu o desigualtômetro né ele calcula a diferença entre o melhor e o pior indicador o indicador da melhor região o indicador da pior região e aí a partir disso existem diversos indicadores um dos indicadores na área de saúde por exemplo era baixo peso ao nascer então eles fazem isso bairro a bairro olha a porcentagem e vão realizando as comparações no final eles começam a observar quais foram os distritos os bairros que tiveram desempenhos né os piores desempenhos tá nos 40 indicadores que eles conseguiram analisar então é uma forma de controle social das políticas públicas que incidem naquele município bem um outro exemplo também lá de São Paulo é o cuidando ponto você é esse essa plataforma ela permite que os dados do plano plurianual de investimentos daquela gestão né sejam mapeados espacialmente na cidade isso permite que cada cidadão possa acompanhar né como os investimentos no local onde ele mora no local onde ele trabalha no local onde os seus parentes residem quais são os investimentos e como esses investimentos estão acontecendo e aí eu consigo comparar porque um bairro X ganha tanto e porque que o bairro Y ganha tão pouco né é isso aí é bem interessante tá então cuidando ele mostra lá o planejado de investimento naquele local o empenhado e quanto foi liquidado tá isso aí acontece em São Paulo porque a prefeitura de São Paulo tem uma política robusta de abertura de dados onde o seu plano plurianual consegue trazer isso facilmente infelizmente para Salvador eu não posso dizer a mesma coisa infelizmente para Salvador a atual gestão pública simplesmente publicou um PDF que era uma listagem corrida sem separar os dados das prefeituras bairro sem colocar os valores financeiros previstos para serem gastos né bairro a bairro prefeitura bairro a prefeitura bairro nas diferentes áreas nos diferentes programas e eixos né de planejamento então infelizmente a gente tem muitas discrepâncias né nas políticas de dados abertos pelo Brasil então a gente tem prefeituras como a de São Paulo que estão bem avançadas e prefeituras como a de Salvador que ainda deixam a desejar mesmo que já possuam hoje um site de transparência tudo mais aqui eu coloco depois eu vou disponibilizar a transparência para vocês mas são algumas fontes de dados de outras grandes capitais do país tá aqui é o site de transparência da prefeitura de Salvador não sei se vocês lembram que lá na frente uma das questões era não pode haver burocracia eu não posso solicitar a identificação de uma pessoa para que ela acesse um determinado dado então no site da transparência na prefeitura de Salvador por exemplo se eu quiser acessar por exemplo meu pai é funcionário da prefeitura é verdade aí um dia eu vou olhar o salário de meu pai entrei lá fui olhar o salário de meu pai chegou o momento que eu tive que me identificar tive que colocar o meu CPF para olhar o salário dele então isso não é dado aberto se eu estou impondo a identificação daquele que quer olhar eu saio da esfera dos dados abertos então esse dado não pode ser considerado como dado aberto outros dados da prefeitura são abertos mas o portal de transparência de Salvador embora fornece muitas informações ainda assim são informações poluídas são pouco inteligíveis difíceis de serem compreendidas por um leigo então ainda precisa ser bastante refinado vamos lá então uma o Open Data Index o ODI Brasil é um índice de dados abertos que foi calculado por alguns por dois anos né para algumas cidades do Brasil esse dado esse perdão esse índice ele mostra que dados abertos significam um conceito que é maior do que simplesmente a transparência e ele em diferentes dimensões né da administração pública da vida em sociedade ele calcula qual é o nível de abertura dos dados na área de por exemplo educação na área de eleições na área de qualidade do ar qualidade da água na área de habitação então essas informações aí são importantes o Open Data Index ele é feito pelo Open Knowledge Brasil vou falar um pouco mais sobre essa ONG que também promove os dados aqui no Brasil tá aqui é o site de transparência do governo da Bahia tem muitas informações aqui nem todas são necessariamente abertas tem muita informação em PDF tem muita informação que solicita o cadastro então ainda precisa ser refinado mas já é alguma coisa tá aqui é um exemplo também é um exemplo é uma iniciativa do daqui da Bahia tá o Observatório Social de Santo Antônio de Jesus então esse pessoal é um pessoal muito ativo eles conseguiram criar pressionar a Receita Federal e a Receita Federal liberou uma base de dados com todos os CNPJs do Brasil então eu consigo baixar esses dados os links estão aí eu vou disponibilizar depois a apresentação vocês podem baixar esses dados podem construir uma aplicação com esses dados de consulta a qualquer CNPJ tá isso é uma forma de transparência de dados porque muitas vezes a gente quer por exemplo acompanhar uma licitação saber quem é que está licitando e aí eu posso nessa base descobrir a quem pertence aquele CNPJ onde ele está localizado no Brasil entre outras coisas tá e outra coisa que o pessoal lá do Observatório de Santo Antônio de Jesus fez foi com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado da Bahia na verdade não é com a ajuda a partir dos dados do TCE eles conseguiram criar uma aplicação nesse link aí vocês podem acessar que permite vocês olharem todos os salários pagos pelos municípios da Bahia então se vocês quiserem saber qual que é salário se vocês quiserem se vocês quiserem comissionado tá vocês conseguem acessar nesse link aí essa base de dados ela é atualizada constantemente a partir de dados do Tribunal de Contas do Estado da Bahia também é outra forma de visualizar dados abertos e realizar o controle social mas bem estamos aqui hoje nesse formato e não no formato presencial por conta de um bichinho aí microscópico chamado Covid-19 que causa Covid-19 né e precisamos urgentemente como sociedade principalmente a academia as universidades aqueles que pesquisam principalmente a área médica a área de saúde pública precisa ter acesso a esses dados para que ela possa pesquisar entender procurar por tendências entender comportamentos da população realizar cruzamentos dos dos diagnósticos então das características da doença no entanto até junho de 2020 né eu diria até mais um pouco para Bahia e para Salvador nós tínhamos muitos problemas com dados abertos sobre o Covid-19 eram disponibilizados dados em formatos não abertos dados não atualizados falta de padronização ou dados que faltavam por exemplo a questão de raça né que precisava ser acompanhada também então todas essas questões faltavam né vou mostrar para vocês aqui agora Luiz como é que estamos de tempo eu estou aqui tentando me monitorar né aqui é só um exemplo de como os dados eram oi aqui é um exemplo de dados de como os dados eram publicados né eram publicados numa conta de uma rede social do secretário municipal de saúde ele fazia uma imagem olha gente é um absurdo nessa altura do campeonato você fazia uma imagem gerar uma imagem e publicar na conta pessoal do secretário municipal então é é absurdo que a secretaria municipal de saúde né não não tenha aí uma política de abertura de dados vou correr um pouco que eu acho que eu já estou hoje tinha vários problemas né os dados disponibilizados em boletins não padronizados em formatos PDF tá aqui um exemplo aí desses boletins isso só dificultava essas informações aqui um exemplo também para Salvador os dados disponibilizados em mapa né era uma imagem dentro de um PDF isso não ajuda em nada para quem quer trabalhar com esses dados e aí a sociedade civil começa a mostrar suas caras né então esse site aí covid salvador ponto com ponto BR eu conheço a pessoa que criou ele Marcela Marconde ela começou a monitorar e lançar tudo ela todos os dias parava coletava tudo que ela tinha de dados criava as planilhas e lançava os dados então ela começou a mostrar bairro a bairro qual era a progressão do covid ela uma cidadã sozinha ela não era ela é da área jurídica mas ela ficou tão impressionada com a falta de profissionalismo né da prefeitura que ela tomou a iniciativa e começou a fazer esse site com a ajuda de outras pessoas então você determina lá o bairro que você quer ver e ela mostra o histórico da curva de casos se vocês quiserem olhar é só entrar outra questão aí importante que os dados abertos trouxeram o estado de Minas Gerais tentando pousar um pouco de que estava de acordo com as políticas de abertura de dados começou a disponibilizar muitos dados abertos só que alguns cidadãos começaram a fiscalizar esses dados e começaram a perceber que os dados não estavam batendo porque você tinha dados da covid com dados de outras doenças que estavam sendo manipulados ali então essas contas não estavam batendo e isso só foi possível porque os dados estavam abertos então os dados abertos revelaram que os dados sendo disponibilizados estavam camuflando alguma coisa o link para essa notícia também está na apresentação então a Open Knowledge Brasil é uma ONG que trabalha com políticas públicas com jornalinos de dados com índice de dados abertos para as cidades eu já falei com a escola de dados e ela começou a analisar desde abril como cada estado estava trabalhando com a abertura de dados sobre a covid então a gente via lá e foi acompanhando isso aí até agosto talvez setembro os dados da Bahia eram totalmente fora do formato o simples fato de serem PDF já baixava a Bahia na pontuação então a gente tinha dificuldade de manusear esses dados hoje o governo da Bahia já consegue disponibilizar isso em formato de planilha e a coisa melhorou um pouquinho aqui são algumas iniciativas o Brasil.io é uma iniciativa de várias pessoas no Brasil coletando informações e trazendo os dados sobre a covid o GeoCombate é uma iniciativa da Ufiba também para olhar como a covid se espalha em Salvador considerando aspectos urbanísticos aspectos sociais aspectos de moradia aspectos de saneamento então também é um trabalho bem interessante o portal covid da Uefes que trabalha tanto para a Bahia como para o Brasil traz uma série de previsões da expansão da covid a rede com vida que envolve a Ufiba da Fiocruz também a Universidade Federal de Santa Maria também com um observatório bem interessante desculpa uma outra iniciativa internacional é a do Research Data Alliance que também procura desculpa definir padrões para compartilhamento de dados sobre a covid na hora certa dos espirros eu vou passar para Luiz que vai começar a falar um pouco sobre a LGTB e a gente se encontra no final vai lá Luiz obrigado boa noite a todos mais uma vez todos estão me ouvindo bem o áudio está bom pronto beleza então pessoal vamos conversar um pouco sobre a lei geral de proteção de dados professor o senhor poderia me ajudar passando os slides beleza então o que é que vem a ser a lei geral de proteção de dados deixa eu só aumentar aqui um pouco a lei geral de proteção de dados a lei número 13709 de agosto 14 de agosto de 2018 estabelece regras sobre as atividades de coleta tratamento armazenamento e compartilhamento de dados pessoais essa lei ela segue uma tendência só um momento essa lei segue uma tendência crescente então diversos países têm adotado leis semelhantes uma iniciativa digna de nota é da comunidade europeia com a uma lei semelhante a nossa promulgada um pouco antes na América Latina temos diversos exemplos por exemplo o México temos o Chile temos Colômbia Argentina Japão também é um país que tem a sua lei e os Estados Unidos a gente sempre toma os Estados Unidos como referência mas ele oferece aqui um exemplo curioso lá eles não tem uma lei geral como a nossa abrangente mas assim eles têm leis federais para setores específicos como por exemplo comunicações área de saúde proteção infantil entre outros e naqueles casos onde não existe uma lei federal existem as leis estaduais um dos exemplos mais marcantes é o do Estado da Califórnia que tem uma lei assim que é considerada uma das mais abrangentes vamos lá agora o que é que vem a ser o tratamento de dados tratamento de dados é toda atividade que envolva coleta produção recepção classificação utilização acesso reprodução transmissão distribuição detalhe importante transmissão um país pode transmitir dados para outro desde que aqui de acordo com a lei geral de proteção de dados o Brasil pode transmitir dados para outro país desde que esse país tenha uma lei também de proteção de dados que seja semelhante a nossa em termos de nível de proteção e também mediante contrato com a organização que irá receber esses dados então assim uma outra outra questão a ser observada nessa adoção é justamente a natureza das relações digitais sejam comerciais sejam parcerias parceria digamos natureza investigativa por exemplo então toda essa troca de informações será regida por uma lei de proteção de dados distribuição processamento arquivamento entre outras vamos lá e quem realiza atividade de tratamento de dados a lei geral determina dois agentes o primeiro é o controlador o controlador ele é responsável por estabelecer as práticas a sistemática que será adotada pela empresa visando obedecer os critérios da lei então esse controlador elabora uma série de políticas em torno a sistemática operacional que por sua vez será executada pelo operador pessoa natural ou jurídica de direito público privado que realiza o tratamento dos dados quaisquer daquelas operações que listamos anteriormente temos ainda o encarregado o encarregado ele é escolhido determinado pelo controlador e ele é responsável por intermediar a comunicação entre o controlador e o titular de dados ou ainda entre o controlador e a autoridade nacional de proteção de dados agora toda essa atividade de tratamento de dados só é possível mediante o consentimento o consentimento é a manifestação livre informada e inequívoca ou seja a pessoa o titular de dados ele deverá ser informado do que será feito com seus dados pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada observe que no momento que ele autoriza ele dá esse consentimento essa finalidade precisa estar bastante evidente tipo de dados temos dados pessoais que são dados mais comuns tais como nome endereço número de entidade telefone etc e temos também os dados pessoais sensíveis que tem um tipo de tratamento bastante específico devido a sua natureza então por exemplo origem racial ou étnica opiniões políticas convicções religiosas ou filosóficas filiação sindical dados genéticos dados biométricos dados biométricos por exemplo impressões digitais registro da da iris assim como também fotografias um detalhe importante uma fotografia ela é considerada um dado sensível porém a partir do momento em que um dado é publicizado pelo seu titular no caso por exemplo de uma rede social esse dado essa imagem por exemplo ela não passa ela não é mais protegida pela lei geral de proteção de dados nada impede porém em caso de um uso ilícito dessa imagem que a legislação civil trate dessa questão dados relacionados à saúde também são sensíveis dados relativos à orientação sexual ou à vida sexual aqui temos uma ilustração do que são os dados sensíveis então temos aqui orientação sexual condição política orientação política direita ou esquerda orientação a religião da pessoa a etnia menores de idade no caso de menores de idade eles também são protegidos os dados eles só serão acessados mediante autorização de um dos pais ou responsáveis e assim somente nesse caso vamos continuar um fator importante aqui os dados anonimizados vamos ver o que a lei diz a respeito dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento esse ponto aqui é bastante curioso meios técnicos razoáveis atualmente graças a recursos de big data é possível por exemplo fazer cruzamento de dados e assim talvez acessar um dado anonimizado descobrir quem é seu titular mas talvez a gente não possa colocar big data na área de meios técnicos razoáveis então podemos lembrar de um episódio ocorrido com uma operadora ela operadora de telefonia ela vendia um produto que consistia em dados anonimizados de seus clientes para outras empresas e assim nesses dados anonimizados não contava nome nem CPF mas tinha por exemplo faixa etária classe social deslocamento e assim a partir de uma série de correlações foi possível estabelecer e identificar um conjunto de cinco pessoas a partir de filtros aplicados a essas informações e correlações com redes sociais descobri isso por exemplo que estava tendo deslocamento para uma região determinada região do interior e aquela época ocorria uma festividade a partir daí em buscas de redes sociais de pessoas que teriam participado dessa festividade a partir do site da própria festividade foi possível localizar cinco pessoas então assim hoje em dia nós vemos muitas empresas oferecendo serviços de compliance que seria adoção de regras de uma sistemática de maneira a adequar a empresa a nova legislação e uma das coisas que nós chegamos a presenciar foi basta o dado ser anonimizado que ele não é mais protegido pela lei geral de proteção de dados embora o artigo 12 diga exatamente isso o dado anonimizado repito ele pode voltar a ser deixar de ser anonimizado mediante algumas atividades mediante alguns procedimentos se não for tomados os devidos cuidados um exemplo desse da empresa de telefonia Luiz Oi você me permite sim professor diga então para quem trabalha na área de banco de dados para quem estuda banco de dados é só a gente pensar na granularidade dos dados né antes de me tornar professor do IFBA eu fui funcionário do IBGE o IBGE tem muito cuidado com isso porque ele tem um nível de granularidade que garante que o dado sobre a pessoa pesquisada mantenha-se anônimo de forma que eu não consiga descobrir quem é aquela pessoa pelo cruzamento com outras informações então é só citando mais um exemplo na verdade positivo que é o do IBGE que tem esse cuidado ao contrário aí da empresa de telefonia pronto existe ainda os dados pseudo-anonimizados esses dados basicamente sofrem uma separação então um bloco de dados é separado e esse bloco identificaria o titular esse bloco por sua vez ele é armazenado separadamente em um outro ambiente controlado e também seguro esse tipo de dado ele é assim muito utilizado por exemplo em pesquisas médicas então os dados são coletados as pesquisas são coletados é feita a anonimização e a partir das pesquisas a depender dos resultados obtidos pode-se pode-se sentir a necessidade de entrar em contato com o cliente entrar em contato com o paciente então neste caso será feito a desanonimização tendo em vista uma motivação de natureza de saúde pública a lei estabelece ainda dez princípios para o tratamento de dados a finalidade é aquilo que nós vimos já no início que é quando você assina um contrato esse contrato deve estabelecer qual a finalidade daqueles dados desculpe a adequação a adequação o tratamento deve se adequar à finalidade não deve ir além disso necessidade o tratamento ele deve ser o mínimo necessário para o objetivo da finalidade acesso livre o titular de dados ele tem o acesso gratuito às suas informações ele pode solicitar isso a qualidade dos dados os dados precisam ser exatos e atualizados então quando o processo de coleta de dados é feito ele tem que ter todo o cuidado de maneira que não haja nenhuma não incorre nenhum tipo de erro transparência o titular ele tem direito a saber informações sobre seus dados e seus responsáveis só um minuto tomar um pouco d'água aqui segurança a empresa ela tem a obrigação de estabelecer políticas de segurança que visem qualquer tipo de acidente que possa atingir os dados que são de seu uso de seu tratamento como invasão destruição perda vazamento enfim assim como a prevenção também a não discriminação ou seja não permitir qualquer ácido ilícito ou abusivo a partir do uso desses dados e por fim a responsabilização o agente ele pode ser responsabilizado em caso de algum problema que incorra em vazamento em qualquer prejuízo ao titular de dados aqui nós temos um um gráfico do SERPEL e uma das coisas mais importantes aqui que ele assinala é uma regra para todos a lei geral de proteção de dados cria um cenário de segurança jurídica válido para todo o país isso é muito importante o término do tratamento de dados uma vez atingida o objetivo para o qual os dados foram coletados chega-se ao seu término o término do tratamento de dados ocorrerá quando a finalidade para a qual os dados foram tratados for alcançada ou de os dados deixarem de ser necessários ou ainda quando chegar ao fim do período do tratamento ou a comunicação do titular revogando o seu consentimento ou ainda através da determinação de autoridade nacional no caso de violação da lei geral de proteção de dados uma vez concluído o tratamento dos dados eles poderão ser eliminados entretanto a sua guarda poderá ser mantida em casos específicos por exemplo na área de saúde por exemplo tendo em vista estudo por órgão de pesquisa mantendo sempre que possível a anonimização de dados responsabilidade e ressarcimento de danos o controlador e o operador poderão ser responsabilizados em caso de qualquer dano patrimonial moral individual ou coletivo em violação à lei geral de proteção de dados observe que o controlador ele tem ainda como vimos a responsabilidade de estabelecer todas as políticas todas as atividades operacionais envolvendo tratamento de dados entretanto se o operador não cumprir essas determinações ele o operador será responsabilizado e essas responsabilizações podem ser das mais diversas formas desde a advertência multa simples de 12% do faturamento do último exercício da empresa limitada a 50 milhões por infração ainda uma multa diária a publicização da inflação após devida apuração e confirmação bloqueio dos dados pessoais da referida infração até que seja regularizada eliminação dos dados pessoais da referida infração suspensão total ou parcial do funcionamento do banco de dados referente à infração pelo prazo máximo de 6 meses prorrogado por igual período até a regularização e ainda a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados então são diversas sanções que a autoridade nacional de dados poderá aplicar e vamos falar um pouco sobre essa autoridade agora a autoridade nacional de proteção de dados foi criada mediante decreto número 10.474 de 26 de agosto desse ano é um órgão integrante da presidência da república esse detalhe causa muita preocupação por parte dos pesquisadores estudiosos da área porque no entendimento dos pesquisadores é importante que uma agência como essa tenha uma independência ela poderia ser por exemplo uma autarquia a partir do momento em que ela fica vinculada à presidência da república preocupa-se que tenha alguma ela passa a sofrer alguma pressão política então esse é um dos pontos assim de maior preocupação com relação à autoridade nacional de proteção de dados um detalhe ainda é que a autoridade a ANPD ela foi criada mediante um decreto porém ela ainda não existe na realidade ela existe apenas no papel então ela teria segundo esse decreto autonomia técnica decisória com jurisdição no território nacional e seus atributos suas atribuições são proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural orientada pela lei geral de proteção de dados e quais seriam os impactos dessa nova legislação na área de informática nós vimos o privacy by designing que significa que todos os projetos de TI todo o desenvolvimento de soluções terão que estar de acordo com as normas estabelecidas por essa legislação e não apenas isso sistemas pré-existentes também precisarão passar por uma refatoração visando adequarem-se a nova legislação surge ainda uma nova profissão o Data Protection Officer que é o responsável pelas questões relacionadas a proteção de dados em uma organização e de seus clientes dados de uma organização e também de seus clientes por fim um documento muito importante que é o relatório de impacto a proteção dos dados pessoais que ele passa a ser obrigatório para toda empresa documentar a sistemática adotada para a proteção de dados pessoais até então nós não tínhamos isso então Luiz queria fazer aí meu adendo como nos impactos e aí hoje a gente fazendo os ajustes finais para essa apresentação os impactos eu falei não Luiz aqui a gente tem que colocar uma imagem de impacto mesmo porque gente até agora nunca existiu em solo brasileiro uma legislação que interferisse no processo de desenvolvimento de software e agora existe uma legislação que entra no processo de desenvolvimento de software e estabelece regras bem claras para software que trabalha com dados principalmente os dados pessoais os dados sensíveis então eu vejo aí se essa lei for realmente executada de forma séria uma mudança muito grande no contexto do desenvolvimento de software porque até então se desenvolvia software da maneira que se queria você não tinha que dar conta para ninguém ninguém ia auditar o seu software a não ser que você contratasse e mostrasse o código do seu software e dissesse como você estaria cuidando dos dados né então já até tentando responder uma pergunta aqui né sobre o aplicativo do covid-19 pelo governo né alguma pessoa com covid que mostra que quando acontece de alguma pessoa com covid-19 próximo ao local que você está né isso gera um alerta para você né e o que que a LGPD faz sobre isso a partir do momento que você mantenha tentando responder a partir do momento que você mantenha é a identificação dessa pessoa né anonimizada de todas as formas mesmo né que através de dados outros combinados né eu não consigo identificar quem é a pessoa que está com o convite e está tudo bem né a gente só não sabe e aí é uma questão que vale para todas as esferas seja para a esfera pública seja para a esfera privada seja para a esfera pública porque tem né em mãos dados de toda a população brasileira dados sensíveis imagina data sus né são dados bastante sensíveis de toda a população brasileira então quais são as políticas de dados agora do data sus né só falando da esfera governamental mas na esfera privada a coisa também na minha opinião vai gerar uma série de mudanças eu acho que vai dinamizar vai trazer uma série de demandas para a área de desenvolvimento de software refatoração de sistemas já existentes porque agora a coisa passa a ter algum tipo de regulação né e a gente tem visto diversos documentários mostrando como os dados têm sido utilizados em larga escala e afetado a nossa vida social a nossa vida política o nosso comportamento tem uma série de questões aí com grandes impactos então os impactos nas nossas vidas ele já acontece e já é uma realidade a LGPD vem trazer um impacto muito grande na área de desenvolvimento de software de administração de dados de banco de dados porque agora a coisa ganha uma outra escala né então eu vou ter que criar novos cargos né vou ter novas demandas eu vou ter mais contratação de pessoas mudar o meu ciclo de vida de software porque antes não existia nenhuma lei dizendo olha em algum momento você eu vou auditar você vai ter que o tempo todo mostrar como você trata os dados do início ao fim a partir do momento que você que os dados entram no sistema até o fim então esse processo agora vai ter que estar documentado e qualquer pessoa vai poder chegar e dizer eu quero os meus dados quero saber o que está sendo feito com os meus dados isso muda completamente a perspectiva para as empresas de software tá esse relatório também traz aí um impacto muito grande né é uma nova demanda como eu disse antes você produzia software sem dar satisfação a ninguém tá bom bastava você legalizar sua empresa desenvolver e vender o seu software agora a coisa muda bastante de figura tá vamos passar para o próximo vamos lá vamos lá então a simetria de poder que vem sendo proporcionada uma razão do big data então nós vemos grandes empresas grandes corporações adotando tratando administrando uma grande quantidade um grande volume de dados e ao mesmo tempo esse grande volume de dados aliado a grandes recursos que nós temos computacionais isso acaba por ser uma tempo ação nós vimos exemplos como o que aconteceu com a Cambridge Analytics no qual dados de 100 milhares de usuários foram disponibilizados foram tratados sem o seu comportamento e os resultados advindos daquele desta atividade importante pensar que uma empresa que possua uma grande quantidade de dados sobre o seu cliente ela pode direcionar produtos para aquele cliente e esse produto pode ser tudo o que você imaginar desde produtos físicos como um livro como uma indicação de um filme a talvez uma ideia uma ideologia ou talvez mesmo um produto cultural um produto cultural um produto ideológico um produto religioso um produto político a imagem que utilizamos aqui foi justamente Davi versus Golias temos as grandes corporações do lado o cidadão comum então a lei geral de proteção de dados ela ela pode atuar de forma a produzir um pouco dessa influência mas da mesma forma é importante que todos nós tenhamos um conhecimento mínimo dos nossos direitos de forma poder recabar e por fim eu gostaria de trazer aqui uma reflexão que é uma frase do professor emérito de direito civil da faculdade de direito de La Capulma em Roma Stefano Rodotá proteção de dados é uma expressão de liberdade e dignidade pessoais e como tal não deve ser não se deve tolerar que um dado seja usado de modo a transformar um indivíduo em objeto em um objeto sob resiliência constante então eu deixo com vocês essa reflexão e quero agradecer a todos e falar novamente ao professor Pablo obrigado obrigado Luiz é uma frase bem importante porque se a gente considerar a sociedade do controle a sociedade que nos vigia e que realmente nos vigia e que acompanha nossos passos porque nós vivemos no mundo digital onde é difícil passar um dia sem informar algo sobre o que você faz ou onde você está então a gente essa frase traz uma reflexão aí bem importante para qual é o futuro da sociedade tem um texto que eu trabalho com meus alunos que usa um termo chamado datacracia não é democracia é a datacracia então a gente pensar como vai ser essa sociedade dos dados que já se coloca que já já deu suas sequelas já deu suas consequências e agora começa a ser começa a ter algum tipo de questionamento de reflexão e de regulação através da LGPD na apresentação daqui em diante na verdade são indicações de leituras que ficaram para vocês a gente na verdade abre para as perguntas o Augusto fez aqui uma observação sobre os dados lá da frota de ônibus que ele correlacionou a diminuição das linhas com a chegada do metrô na verdade Augusto se nós formos observar o metrô ele precisa fortemente ser alimentado pelas linhas de ônibus o metrô hoje ele funciona em déficit sendo patrocinado pelo governo estadual porque ele não alcançou a sua capacidade máxima de funcionamento tá então a redução das linhas traz impacto negativo no metrô então ela só não piora a mobilidade pelo transporte por ônibus como também tem suas consequências no metrô no seu funcionamento então não seria essa questão é e aí a gente vai passando aqui na verdade as leituras eu não vou ficar aqui eu acho que são leituras diversas para os alunos realizarem e se aprofundarem nessa questão dos dados abertos da LGPD da pandemia tá bom e se vocês tiverem mais perguntas a gente terá o maior prazer de tentar responder no fim da apresentação tem os nossos e-mails tem os nossos contatos tá bom e a gente tá aberto aqui para tentar responder se vocês já quiserem colocar o formulário de presença né mas falando a a Iliab Reis né falou que alguns bancos já fazem este serviço né a caixa econômica pelo que eu entendo já fornece os dados eu só não entendi ela fornece os dados para o usuário do sistema era isso que eu queria entender entender Iliab Bom pessoal tá aberto a perguntas gente vocês tem o botãozinho aí aqui do lado né na conferência e vocês colocam a pergunta e a gente repete aqui tá e nossos palestrantes estão disponíveis nós vamos disponibilizar aqui também agora tá chegando pergunta pronto mas só a gente vai disponibilizar o link para o formulário da presença para quem está assistindo a gente pede que todos que estejam assistindo né os alunos da disciplina quem participa né da disciplina ou como público geral que queira certificado deve responder esse formulário que a gente vai colocar aqui o endereço para vocês né então vai lá Pablo vê a pergunta aqui do do Iago né como a LGPD atua de fato para proteger a sociedade do controle de grandes empresas como Facebook e Twitter né todas essas empresas das maiores às menores elas terão né que apresentar relatórios do processo de tratamento desses dados né que tipo de processamento é feito com esses dados né a garantia de que esses dados serão anonimizados né que por exemplo no caso das eleições de 2016 nos Estados Unidos né muitos dados do Facebook eles foram aí dados sensíveis né dados que mostravam aí por exemplo direcionamento político esses dados foram disponibilizados pelo Facebook e isso serviu para que né outros mecanismos computacionais conseguissem se valer desses dados e conseguissem potencializar determinado vieses políticos tá que levaram a eleição do Trump né isso aí eu posso depois inclusive colocar esse link disponibilizar essa 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 matéria da revista Piauí a revista Piauí fez uma matéria muito interessante sobre como o Facebook se comportou desde 2015 2016 até depois disso tudo né nessa questão dos seus dados então Facebook Twitter eles vão ter né que mostrar de fato o que que eles fazem com os dados eles não vão ter que necessariamente abrir todo o código né mas eles vão ter que mostrar de alguma forma como esse processamento ocorre e aí é vou citar aqui o exemplo da Irlanda por exemplo que tá fazendo um jogo duro né na legislação e que o Facebook tá dizendo olha se você considera se você continuar se jogando duro comigo em relação ao uso dos dados eu vou sair da Irlanda né duvido que isso aconteça no Brasil duvido que esse governo que esteja aí venha a fazer isso né porque na verdade o meu entendimento como pessoa da área de dados e da área de computação é que tanto na eleição dos Estados Unidos como na última eleição presidencial brasileira as tecnologias os dados serviram para manipular a opinião pública e tivemos os resultados que tivemos vocês estão estudando em instituições públicas e vocês já estão sentindo na pele os efeitos dessas eleições então o que já começa a acontecer em alguns países é que essas empresas estão sendo empressadas na parede olha você vai ter que me dizer o que você vai fazer com os dados se não tá a conversa acabou e aí o facebook já começa a ameaçar do outro lado e aí vai manipular a opinião pública também porque o irlandês lá quer continuar no facebook então são jogos com grandes players né e com os pequenos players né Davi e Golias e essa questão aí fica bem complicada tá espero ter ajudado aí viu Iago obrigado Vitor que bom que a gente conseguiu não ser monótono aqui tem um comentário da Simone né a ideia do governo de terceirizar custódia de dados dos cidadãos né se isso se efetuou ou não bem isso seria pra mim um absurdo né eu gosto sempre tenho citado sempre nessa questão do uso dos dados e do viés das ideologias que são utilizadas aí né já existem vários estados norte-americanos utilizando sistemas de recomendação sistemas de inteligência artificial para proferir sentenças jurídicas então o juiz julga mas quem dá sentença é um algoritmo é um sistema né e esse sistema se baseia em que dados se eu terceirizo a custódia desses dados quem vai me garantir né que esses dados não vão ser quarteirizados né para outros né disponibilizados para outros interesses então eu acho que é uma questão de muita relevância e sobre a multa aqui limitada de 50 milhões que poderiam favorecer empresas muito grandes né é né é aquela coisa ela pode achar não 50 milhões para mim é muito pouco tudo bem eu vou pagar mas vocês viram ali que tem várias sanções várias penalidades uma delas é parar o banco de dados hipoteticamente esse é assim ó o banco de dados do Google para o Brasil está congelado não se mexe eu não leio eu não insiro eu não mudo nada ninguém acessa vocês já pensaram nisso? creio que a maioria de vocês possui um Gmail imagina isso o Gmail parou de funcionar né eu tenho um Gmail eu não quero me desfazer dele então tem uma série de questões aí envolvidas mas eu acho que é o processo de evolução da sociedade o filme o dilema das redes eu assisti recentemente boa parte do que estava ali eu já sabia mas tem uma reflexão de uma pesquisadora que eu achei bem interessante o mundo ele as sociedades né elas realizaram coisas absurdas por diversas vezes em diversas fases né a escravidão é um exemplo o mundo praticou escravidão e larga escala e o mundo teve que se reinventar e parar com a escravidão ela não acabou ainda existe né mas não da forma como existia antes então é um processo agora de se questionar né e esse processo não vai acabar em 2020 nem em 2021 nem em 2022 o Google o Gmail o Facebook o Twitter o Instagram eles vão ter que se reinventar assim como tantas outras empresas a Cambridge Analytica foi uma empresa que né após tudo que aconteceu ela deve ter perdido toda a sua o seu respaldo né por mais que ela tenha conhecimento tecnológico né seu respaldo social foi né bastante afetado e agora a gente precisa na verdade é que o poder jurídico né a justiça brasileira se atualize isso é urgente se a justiça brasileira não se atualizar e não reconhecer isso como um problema jurídico de fato né a gente tende a viver graves problemas sociais aqui estão falando que o link do formulário não funciona só para passar para vocês tá bom vamos vamos testar nas perguntas Marlene aqui eu queria aproveitar Pabllo e fazer um pequeno adendo aqui porque quando você comentou né do filme a gente inclusive passou aqui dentro desse do grupo né de alunos que estão assistindo o documentário e assim a sociedade em geral tudo bem que seja surpresa que seja tento mas quem trabalha com tecnologia como nós né não podemos deixar os jogos a isso e achar que isso não existe né então assim nós nessa disciplina já trabalhamos esse tema esses temas há muito tempo há muito tempo a gente vem alertando sobre a oportunidade dos dados né do excesso né de exposição pela internet né nas redes e a gente já vem discutindo muito e me surpreende ainda que muitos né que trabalham com a computação muitos estudantes não tem essa visão crítica e a gente precisa cada vez mais fortalecer essa visão crítica porque nós estamos desenvolvendo novas tecnologias né então nós temos que estar atentos a isso para encontrar o meio mais orgânico mais saudável de que a gente possa levar a tecnologia para o crescimento da humanidade né então esse é um objetivo sério que temos que cada vez mais fortalecer na formação dos cientistas da comunicação né então de todos os cursos e áreas que lidam com essas questões de tecnologia nós não podemos negligenciar isso na nossa formação eu acho que isso está cada vez mais notório né a gente faz um trabalho meio de formiguinha aqui mas agora a gente vai ter que ampliar esse trabalho né porque as consequências nas sociedades estão devastadoras e a gente precisa ter essa consciência mais crítica e ética do que a gente faz com as informações né das pessoas né então era esse não resistir a esse adendo mostra aí Pablo ótimo seu adendo eu estou colocando aqui um livro que eu estou lendo chama-se Weapons of Math Destruction né que tradução né armas de destruição matemática que ele fala justamente de como os algoritmos estão interferindo nas nossas vidas principalmente desde da crise de 2008 estou falando de 12 anos 12 anos em que os algoritmos a partir de dados sensíveis muitas vezes né quando eles consultam o nosso salário a nossa cor de pele a nossa etnia a nossa idade o nosso gênero né e eles vão decidindo perfis perfis que podem ganhar mais perfis que podem ganhar menos perfis que vão pagar mais perfis que vão pagar menos né então essa sociedade né ela já vem sendo corroída por esse tipo de uso né equivocado dos dados ou melhor mal intencionado dos dados tá obrigado aí quem já colocou aí nas anotações tá a autora desse livro tem uma fala no TED que é muito boa depois eu posso passar os links para Débora e para Frida tá junto com esse link tem outros links bem importantes de problemas que a gente tem nos algoritmos é o algoritmo de reconhecimento facial do software da polícia federal que não conhece não consegue reconhecer cabelos de pessoas negras né é o algo exato exato que tem que que força as pessoas negras aprender os seus cabelos para elas serem reconhecidas numa sociedade brasileira que 50% da população é afrodescendente né e eu me lembro de uma vez que eu vim falar sobre isso não exatamente sobre isso mas eu fiz uma palestra nessa disciplina acho que foi 2016 se não me engano né e que alguns alunos da ciência da computação falaram que não os algoritmos de reconhecimento facial eles não tem nenhuma ideologia eles são higênuos aí eu perguntei mas eles são higênuos só que eles não trabalham sem aquela base de dados e se eu não souber alimentar aquela base de dados de forma a respeitar a diversidade da sociedade eles não serão mais higênuos eles são algoritmos que só funcionam com dados e dados aí é um elemento chave né então a gente precisa realmente levantar essa questão da responsabilidade social do tecnologista do cientista da computação nesse momento muito bem para a Marlene que falou aqui para a gente que o link não estava funcionando a Alana já respondeu que conseguiu acessar normalmente então Marlene pode ter estado de problema com a sua conexão né o Luiz atenta de novo por favor também Luiz você quer agregar alguma coisa acho que a gente já está indo para o final certo gente mais perguntas por hora temos 10 minutos para encerrar tá bom tem mais chegou alguma coisa chegou não não na verdade era só comentar perdão é professora Frida quer comentar alguma coisa então eu vou fazer aqui uma pergunta já que todo mundo não quero interferir mas ninguém fez né prepararam um pouquinho é Luiz né que está indo um pouco mais a fundo nessa questão da da lei né como é que você está vendo essa perspectiva de realmente termos regulamentações que valorizem todo o potencial da lei né e favor a a a indivíduos né como é que a gente pode estar vendo essa perspectiva de que a gente realmente consiga criar os mecanismos regulatórios para que a lei tenha sua validade né tem duas questões uma de natureza política como vimos a própria criação da autoridade nacional vinculada a presidência observe que a medida provisória de 1º de janeiro do ano passado justamente estabelecia essa vinculação dessa autoridade à presidência então existe uma questão política forte aí além disso tem a questão jurídica né então é importante que os tribunais né sejam atuantes estejam observando e tratem de adotar uma postura que seja condizente com o que se espera né do cumprimento dessa lei e do outro lado cabe a nós também mais uma vez termos ciências de nossos direitos e procurar buscar né então é um trabalho assim um esforço conjunto na verdade chegou aqui a Marlene falou sobre o descarte do documento original isso não é um risco não sei se eu entendi entenderam é que é o término do processo de tratamento dos dados né isso também para mim ainda na verdade é nebuloso porque eu terminei de tratar os dados usei os seus dados você consentiu ou não é tratei tudo de forma anônima quem vai me garantir que eu apertei o botão delete e de fato zerei aquela informação ela sumiu desapareceu do HD né então quem vai me garantir isso talvez agora a gente tenha né se eu se eu eu vou fazer uma provocação agora viu Débora e Frida se eu fosse lá o membro da SBC Sociedade Brasileira de Computação pensando nos desafios da ciência da computação esse é um desafio como é que eu garanto que um dado utilizado sumiu acabou eu não vou mais utilizar ele pra nada considerando que hoje em dia qualquer pessoa que é da área de dados sabe que se você quer ter dados de forma segura você tem um ciclo backups espalhados pelo mundo na nuvem na gaveta no HD ali do lado na cidade ali do lado na casa da namorada na casa do namorado né então você se você quiser ter backup dos dados você vai espalhando porque tudo pode acontecer né sua casa pode pegar fogo pode acontecer um enchente né você pode ser hackeado né então esse pra mim é o desafio e aí né com todo o respeito da sociedade brasileira de computação eu acho que ela precisa né eu não tenho estado tão próximo não tenho acompanhado tanto mas acho que ela precisa ter olhar pra essa intersecção entre a computação e o social é o momento disso acontecer mais fortemente e esse é um desafio hoje em dia pra computação como é que eu garanto que os dados serão protegidos e seguindo a LGPD no seu ciclo quando eu termino o tratamento dos dados como esses dados serão de fato eliminados eu como provocador deixo aqui a minha provocação pois é para os próximos os próximos formandos não para os cientistas para as dissertações de mestrado né exatamente é uma questão em aberto agora porque antes o problema era ter mais espaço para os dados otimizar acesso aos dados ter melhor desempenho otimização para agora o problema é garantir que um dado seja excluído que ele deixe de existir como é que você garante isso né tô pensando aqui agora né o bitcoin o bitcoin blockchain é uma transação é uma transação onde existe o consenso né se todos né confirmarem que aquele dado foi excluído talvez né eu consiga ter essa garantia porque é assim que funciona o blockchain então tô aqui pensando alto né talvez a gente tenha que chamar a Alain chamar a Fabiola e e lançar esse desafio pra eles aqui né o blockchain resolve esse problema não é é o frio vai falar e depois tem uma outra dúvida ali né fala frio não não pode falar não é dúvida né a Marlene aí tá bem participativa outra dúvida no caso da justiça por exemplo ao se digitar ou transformar um processo físico em digital qual a garantia de não manipulação na verdade do que eu tenho visto dos processos jurídicos todos eles são digitais agora um advogado ele abre o processo de casa né até onde eu tenho visto a coisa é cada vez mais digital né engraçado Marlene eu fui estagiário do Tribunal Regional do Trabalho né quarta região aqui de Salvador funcionava ali em Nazaré foi ali que eu me apaixonei pela área de banco de dados então eles tinham uma boa base de dados e lá o processo isso era década de final da década de 90 e ele já estava no processo muito intenso de digitalizar né os processos trabalhistas então eu 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 penso que tem as duas coisas por um lado eu tenho os dados sendo gerenciados pela justiça né a justiça se alguém da justiça quiser chegar lá e apertar um botão e apagar aquele processo apagar uma peça daquele processo ela pode até vir a fazer isso mas eu entendo também que os sistemas eles possuem mecanismo de auditoria né os logs eles vão permitir verificar isso então um sistema que se respeite se isso acontecer um processo ao mesmo tempo esses processos eles permitem um acompanhamento tão amirude hoje em dia que manipular o processo na justiça acho muito complicado o juiz quando ele emite o parecer ou um advogado o parecer está lá então a manipulação para mim não estaria no processo ou no dado mas sim no parecer do juiz se ele quiser manipular então eu acho que para essa questão aí os sistemas possuem mecanismos suficientes para não permitir a manipulação via sistema a manipulação pode ser no parecer jurídico tem uma outra pergunta do Iago em relação às democracias e a questão das redes sociais e a polarização política vocês são otimistas? olha eu seria otimista daqui a 10 anos nos próximos anos eu não sou muito otimista não eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai porque a sociedade ainda está entendendo o que é isso nós da área de TI e já estamos tocando nessas coisas entendendo o que está acontecendo mas quem não é da área principalmente da sociedade jurídica não entende o que está acontecendo eu falo isso porque não só pela área de TI mas pela área urbanística eu vejo que muitos juristas eles precisam de assessores especialistas naquela área para emitir um parecer então o profissional da área jurídica seja o advogado seja o juiz seja o promotor ele vai realmente precisar se atualizar e se aprofundar para que esses processos consigam ser melhor regulados mas eu não sou otimista nos próximos anos a gente ainda vai encontrar muitas coisas as brechas foram abertas nos sistemas essa reportagem da revista Piauí sobre o caso de Trump e o Facebook é uma reportagem muito longa mas que me deixou assim deixou para mim bem claro como os nossos sistemas ainda são suscetíveis a falhas e são falhas programadas não estou falando de um backdoor de um vírus de uma coisa não são robôs programados que entram nos sistemas então a gente ainda tem muito para evoluir nessa questão e eu não sou muito otimista não de água então até porque a maioria das pessoas não está consciente desses problemas né precisaríamos ter bem mais uma maior consciência coletiva né chegar a definir né vamos ver vamos ter uma eleição aí é recente daqui a pouco é então a gente tem uma eleição vai acontecer eu hoje fiquei horrorizada com uma uma reportagem na TV dos que apoiam o Trump fiquei de ganhar meu Deus de novo pois é preocupado eu falei da área falei que a gente está num problema de questão multidisciplinar a área jurídica mas eu vou citar uma outra área com quem a ciência da computação precisa começar a conversar urgentemente que é a área de comunicação social os pesquisadores eles estão anos nui anos nui debatendo as questões éticas as questões sociais as sequelas as consequências de todos esses processos né então é essa questão de dados abertos de LGPD de manipulação de dados de inteligências artificiais de deep learning manipulação da opinião pública e por aí vai ela é uma questão totalmente multidisciplinar e aí estou citando três áreas né ciência da computação a área do direito a área jurídica e a área da comunicação a gente está num momento de pandemia onde instituições públicas e privadas estão alimentando jogando né se entregando para plataformas de ensino remoto como o Google Meet o Google Scholar o Microsoft Teams e tantas outras né e a qualquer momento essas grandes corporações vão dizer assim ó agora é pago os dados já estão lá dados sensíveis né você colocou o e-mail o cara já vai saber onde você estuda vai saber em que curso você está né a gente só está enriquecendo a gente não porque eu não entrei nessas plataformas mas quem está utilizando é só está enriquecendo o banco de dados da Google da Microsoft né eles estão criando e a qualquer momento eles podem dizer olha agora acabou eu não vou dar mais nada de graça imaginem os professores que despejaram lá todos os seus materiais todas as informações os alunos igualmente e de repente agora você tem que me pagar a gente a gente lembra disso como é que eu me lembro quando eu entrei na Ufoba o CD do Windows 95 rodando de graça né a Microsoft estava fazendo o que? formando um monte de obra de graça o Windows 95 né a mesma coisa agora isso é uma estratégia clara né de ganhar mercado e eles estão se aproveitando da pandemia então é é outra questão que a gente tem que que colocar né como é que a LGPD por exemplo vai atuar nesses casos né quantas crianças estão utilizando né de 10 ou 8 9 10 11 adolescentes alimentando essas bases de dados e a gente não sabe o que que está sendo feito exatamente Pago exatamente e aí a gente aproveita para reforçar o porquê que a gente mesmo com mais dificuldades temos utilizado essa plataforma né assim recebemos até algumas críticas ah porque não está boa a conexão não é boa não sei o que temos que batalhar pelo que é nosso livre nacional institucional entendeu então assim nosso ambiente é no Moodle né aqui a webconf trava um pouquinho paciência tá mas a gente precisa ele vai melhorar ele vai melhorar pois é e a gente tem que investir na melhoria da tecnologia criada por nós né então assim pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou esse ambiente poxa vida né então assim enfim vamos para frente e só essa questão que a gente estava discutindo do das garantias né da de não ter manipulação de dados é mesmo os dados processos físicos também eram manipuláveis né o que a gente tem no digital é que potencializa tudo facilita a análise dos processos a velocidade e facilita também a manipulação né então tudo facilita no digital né tudo se potencializa com o digital então eu acredito que a gente tem que trabalhar com essa educação ética das pessoas né para que não seja manipulável e com instrumentos regulatórios né que que tragam consequências reais no momento que são descobertas essas manipulações para que se iniba né esse tipo não 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 facilite né que essas manipulações sejam reincidentes né então assim nesse sentido essa lei tem um papel muito fundamental e os processos regulatórios porque não basta ter a lei a lei já está dois anos então a gente precisa lutar para que os processos regulatórios dessa lei realmente se efetivem para que inibam né problemas que serão recorrentes pela exposição pela quantidade de dados que a gente tem né digitais salvo engano essa disciplina tem um pouco a ver com é do curso de licenciatura em computação também alguns também também em computação sistema de informação ciência da computação bacharelado de ciência e tecnologia e engenharia da computação massa é um público bem diversificado e aí para o pessoal da licenciatura em computação é uma questão que está colocada né eu vou usar ferramentas que né se utilizam nos meus dados para enriquecer os seus algoritmos né manipular é questões de opinião questões mercadológicas por aí vai tá então já terminando é uma questão né o Moodle aí também uso o Moodle tô apaixonado porque é a primeira vez que eu uso mas tô achando muito legal tá Luiz aí também trabalhando comigo se quiser ajuda ótimo massa e aí só para terminar Marlene perguntou ali termino assustado posso ter boas esperanças eu acho que a gente tem que criar nossas esperanças com posicionamento de utilizar ferramentas livres software livre código aberto evitar esse tipo né de tecnologia ao máximo a gente não consegue evitar tudo mas o que for possível né criar essas redes paralelas né é o é o momento né não cair nesse canto da sereia né da gratuidade das coisas eu eu diria isso pra gente que é a nossa esperança aí de continuar e tendo cuidado com os outros né levar essa mensagem aí para os nossos próximos porque é assim que a gente vai conseguir porque a mídia não vai fazer isso obrigado viu gente pois é obrigado a vocês nós é que agradecemos né com certeza muito obrigada que bom que tá sendo gravada obrigadão Luiz tô de bom sucesso e vamos que vamos no próximo semestre quem sabe a gente é é é é é é é é é tudo de bom tchau 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 tchau